Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Gente, eu gravei uma receitinha top pra vocês, só que eu esqueci de fazer a introdução. Então eu vim aqui fazer a introdução juntinho, coladinho com vocês, porque se não ia ficar sem começo, né? A nossa receitinha. Mas gente, bora lá conferir a minha receitinha top de paçoca caseira, gente. Foi um pedido aí muito especial de um inscrito aí, sabe? Que trabalha lá junto com o meu esposo, lá na Clariante. É um chefe lá da Clariante, pediu pra fazer essa receitinha aí e eu fiz com muito carinho, gente. Ficou super, super, super gostosa, gente. Já deixa aí o seu like, o seu comentário. Quem não for inscrito ainda, bora se inscreva. Vamos crescer junto, gente. E vai, gente, lá no Instagram. Vamos ficar lá juntinho, coladinho no Instagram também. Sarinha vai colocar aí na telinha, gente, pra vocês irem lá no meu Instagram. E vamos lá juntinho, coladinho, fazer a paçoca caseira. Então, pessoal, o que será que nós vamos fazer? Olha só os ingredientes que a gente vai precisar, gente. Uma chiqueira de amendoim, uma de farinha de milho e uma de açúcar, gente. E vamos fazer uma paçoca. Vamos fazer uma paçoca de amendoim, gente. E agora vamos colocar no liquidificador tudo. Olha, gente, rende bastante. Mas agora, olha aqui, gente. Eu resolvi colocar mais uma xícara de amendoim. Porque esse amendoim, gente, é aquele branco, ele não tem o sabor tão concentrado. Então, eu resolvi colocar mais amendoim. E vou colocar mais um pouquinho de açúcar, que eu achei que faltou um pouquinho de açúcar. Mais meia xícara de açúcar, gente. E bora bater de novo. Olha, pessoal, se for querer fazer aquela paçoca, tipo aquela que a gente compra em mercado, é só colocar, ó, mais amendoim, ó, que fica, ó, tá vendo? Olha que delícia que fica. Mas eu vou querer aquela mais soltinha. Então, agora eu vou só misturar aqui. Gente, mas tá um cheiro, vocês nem imaginam. Então, a receita ficou, gente, duas xícaras de amendoim, uma xícara de farinha de milho e uma xícara e meia de açúcar. E deu esse tanto aqui, ó. Essa latinha aqui, ó, é daquelas de... de biscoito. Não sei quanto, quanto que vai nela. Mas aqui, ó, é bem grandinho, ó. Ficou bem cheinha, bem... Olha quanto. E é uma delícia, né, gente? Uma delícia. I just realized I've built walls a mile high To protect my heart But now I'm all alone, stuck on the inside The heart doesn't need a castle It needs a bridge Been so scared that I unravel Brick by brick I built these walls Now I know that I am strong Just watch me tear them down I'm gonna tear them down If it couldn't break your heart Is it really, is it really love? If it can't tear you apart Is it really, is it really love? Just watch me march towards the battle I'm gonna tear on this castle I'm gonna tear on this castle I'm gonna tear on this castle If it couldn't break your heart Now I'm late Is it really love? If it can't tear you apart Or is it really love? That's all If it couldn't break your heart Now I'm late Is it really love? That's all If it can't tear you apart Or is it really love? I criticized Myself for trusting lies I know I can't hide Cause then I'd be alone Stuck on the inside The heart doesn't need a castle It needs a bridge Been so scared that I unravel Brick by brick I built these walls So I know that... Olha pessoal O resultado da nossa paçoca Ó gente Eu cortei um ao meio aqui Pra mostrar pra vocês Tem que aparecer naquela paçoca Que a gente compra Embaladinha Dá pra embalar Dá até pra vender Se quiser ganhar dinheiro Gente Mas é muito gostosa Gente Muito boa mesmo Aprovadíssimo Espero muito que vocês tenham gostado Deixem o seu like O seu comentário Quem não for inscrito ainda Bora se inscreva gente E vamos juntos crescer gente Deus abençoe a todos E até o próximo vídeo 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 E até o próximo vídeo